Este jogo é de 86, segunda rodada no Couto Pereira. O Coritiba vinha da conquista do título brasileiro e venceu por 1 a 0 o gol de Anselmo. Eu vim acompanhando a jogada desde lá da lateral, no cruzamento do Dila. E felizmente a bola passou e eu consegui, mesmo no meio do tumulto, que a bola entrasse. Mas o curioso foi este lance. O goleiro Taparel, olha o Taparel aí, deu um tapão em Suca do Coritiba. O árbitro não fez nenhum gesto marcando o pênalti, mas deu a entender que teria sido pênalti. Revolta dos colorados. Suca foi atendido e aí veio a surpresa. O carioca Luiz Carlos Gonçalves marcou mesmo foi falta a favor do Inter, mas deu cartão amarelo para o Taparel. Vai entender. Saldo do jogo, vitória por 1 a 0 do Coritiba. O carioca Luiz Carlos Gonçalves marcou mesmo. Obrigado. E aí E aí E aí